Com a Prefeitura nas ruas o trabalho não para. As ações de tapa-buracos continuam melhorando as condições de importantes vias por todas as zonas da cidade. Agora as equipes da Prefeitura Municipal de Manaus concentram esforços nos bairros Alfredo Nascimento, Alvorada, Nova Esperança e Conjunto Jardim de Versares. Os serviços avançam garantindo a fluidez do trânsito e melhores condições de trafegabilidade. Prefeitura nas ruas. Onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.